Alta performance é isso, né? O Vilela, tudo que envolve alta performance é testar o limite do ser humano. Isso não, o atletismo também. É, você pega o maratonista, cara, correr 42 quilômetros. Eu nunca tentei, mas eu tenho certeza que eu sucumbiria na metade do trecho. Nossa, eu não sei. Cara, é absurdo. 3 quilômetros eu morri. É, você morri. Eu já corri aquele, são 15, né? Você já correu? Sete, não é? Nossa, são 15. Dá uma olhada, acho que são 15. São 15. São 15, né? São Silvestre é 15, é bastante. Brigadeiro, porque no final, cara, você quase morre lá. É, eu acho que são 15 mesmo, porque eles fazem em menos de uma hora. É. Aí você pega o cara, por exemplo, para uma prova de 15 quilômetros. Por exemplo, com a São Silvestre. O cara faz em 50 minutos, média de velocidade de 16, 17 quilômetros por hora. Bota uma esteira de 17 quilômetros por hora, você não vai cair de cara no chão. Nossa, cara. E o cara faz a subida, a descida, a média média. 8 já é rápido pra caramba, né? Imagina 17, tem esteira que não chega a 15. Mas quem tá ganhando também vem tudo da África, né? Numa condição de treino que é muito diferente do que aqui, né? Chega aqui, os caras parecem que estão correndo no ar-condicionado. É. Correndo no calor. Muito diferente do clima. Então, clima hostil, né? Pra eles treinarem lá na África. E a predominância das fibras deles, né? Também. Você vê indivíduos extremamente magros. Aí você fala, cara, esse cara não tem massa muscular. Tem. Só que ele tem um abraço. 1,80, 60 quilos. 58 quilos. Eles são extremamente leves. É músculo e osso. Nós temos basicamente dois tipos de fibra, Ovilão. As fibras que predominam força e fibras que predominam a tua resistência. As fibras de força são as fibras que um atleta de 100 metros precisa ter. Já percebeu como o corredor de 100 metros lembra muito o corpo de um fisiculturista? É mesmo. Peitão, bração, ombrão. Por quê? Aí você olha e fala assim, por que tem que ter um peitão? Por que tem que ter um ombrão? Porque ele tem que, numa curta distância, atingir uma velocidade muito grande. Torque. Então vamos dizer que ele é um turbo. Tá. Bom. Já... Provavelmente esse cara, numa maratona, ele morreria no comecinho. Provavelmente não, ele não aguentaria. Não aguentaria, né? Por quê? Porque ele é um cara de força. Ele tem uma explosão muito grande. Em 100 metros ele tem que fazer em alguns segundos. Então a força predomina para que ele arranque com velocidade. Um atleta de 42 quilômetros, ele tem cadência. Já viu alguém correndo 42 quilômetros? Ele não fica correndo e para. Não, não, não. O ritmo não muda. Por quê? Porque ali não é a força quem predomina. É a resistência. É a capacidade que ele tem de se manter numa alta velocidade, mantendo a sua frequência cardíaca controlada e tendo músculos capazes de manter uma performance em alta velocidade, por tanto tempo. Porque se eu, você, pessoas comuns, começar a fazer isso, você não vai aguentar de câimbra e dor. Chega uma hora sua perna vai paralisar e a deles não. O que difere principalmente? Os tipos de fibras. Fibras relacionadas à força. Fibras que hipertrofiam e crescem. Por isso que um atleta de 100 metros é musculoso. Fibras que aumentam a tua resistência. Então elas não são hipertrofiadas, elas não são volumosas, mas elas são rígidas, tensas, capazes de se manter ali. Inabalável por 42 quilômetros. Um tenista, por exemplo, que usa pra caramba, né? Esse é os dois. Esse daí... São duas coisas. Esse precisa equilibrar. Perna pra caramba, né? Ele precisa ter muita explosão. E esse já tem outros fatores. Como articulação, ligamento, né? O tênis é um esporte bem lesivo quando você fala em alta performance. Só você vê o Guga. Você lembra do Guga fazendo a última Olimpíada, levando a própria taça? Exato, né? Pra acender lá a tocha, na verdade. É um preço que ele paga pela alta performance. Isso acontece. O tenista tem muito problema de joelho, quadril e ombro. E natação, que eu achei que era mais tranquilo. Veio o Xuxa aqui também e falou, cara. Que é uma coisa absurda, cara. Nem nada mais, porque ele não gosta de lembrar o tempo que ele treinava e a dor que era de ultrapassar o limite. Ele falou, cara, eu não consigo mais nadar porque eu não consigo nadar por diversão. Vira aquele negócio de performance e tal e traz uma memória ruim pra ele daquele tempo. Olha que louco. Ele não se diverte mais nadando. É o peso da alta performance. É o peso. Alta performance e saúde não são amigos na maioria das vezes. É verdade. As pessoas acreditam que alta performance é saúde. Ah, aquele atleta, logo ele é saudável. Não, existe um limite entre o saudável e a alta performance. O saudável é você correr oito, dez quilômetros quando você quer fazer uma boa atividade cardiovascular. Correr 42 quilômetros não é saudável. Não é. Nunca. Fazer triátilo não é saudável. Até porque se ele corre 42 quilômetros na competição, eu imagino que todo dia ele corre bastante. Ele está acostumando o corpo a... Ele tem uma frequência de corrida muito grande. Ali não é uma aventura pra ele. É, exatamente. Exatamente. E o fisiculturismo, que é o esporte que a gente representa, é a alta performance da musculação, né? As pessoas que vão pra academia com objetivos estéticos ou até de saúde, tem um esporte que representa a musculação, que é o fisiculturismo. Exato. E aí muitas vezes as pessoas olham e falam assim, cara, qual o sentido de um atleta de fisiculturismo usar uma sunga de competição, subir no palco e realizar poses, como o Arnold Chosnegger fazia. O sentido não é aquele. Aquele é só o resultado de um trabalho. A proposta do fisiculturismo está ligada em outras métricas, que é uma dieta extremamente regrada, um treino que todos os dias é o treino mais surreal da sua vida. Você treina e já treinou várias vezes. Você já saiu da academia arrasado de um treino. Agora, essa realidade de você chegar e falar assim, meu, não sei como é que eu vou chegar em casa, é a realidade diária de um atleta de fisiculturismo no treino. Ele tem que chegar no limite todos os dias. E juntamente com isso... O corpo não acostuma de um jeito que fica fácil. Se acostumar, ele estagnou. Ah, é? Aí você muda. Não é bom acostumar. Não, você precisa mudar porque você precisa sempre estar buscando essa sensação. É aí que está a mágica do fisiculturismo. Então, o fisiculturismo é o esporte que tem a capacidade de mudar a sua composição física e te transformar em uma nova versão. E essa versão cada vez mais melhorada, mais aprimorada. Não tem como você chegar no melhor físico da sua vida em um ano. E o melhor físico da sua vida geralmente sempre será inalcançável. Pode ser o melhor físico que você conquistou, mas você sabe que você não estava no seu 100%. Seu 100% está muito longe de ser atingido. Isso é para qualquer ser humano. Entendi. Até mesmo o melhor atleta do mundo consegue evoluir. Então, no ano seguinte, ele conclui que aquela não era a melhor forma da vida dele do ano anterior. E essa que é a mágica do nosso esporte. Não atinge um ponto onde não dá para melhorar? Sempre dá para melhorar? Aí que vem, geralmente, a lesão no atleta. Exato. Quando você tiver aqui algum atleta entrevistando, eu vou sugerir uma pergunta para você, Vilela. Pergunta para ele. Cara, quando é que foi sua primeira lesão? Você vai descobrir que, geralmente, a primeira lesão dele vem de um trabalho de muito esforço, uma busca muito louca, incessante, pela sua melhor versão. Entendi. Em qualquer modalidade vai ser assim. No caso do fisiculturismo, que tipo de lesão é a mais comum? Tá aí um homem para falar de lesão contigo. Se tem um cara que entende de lesão, é ele, Julião. Manda a bala, Julião. Você pode começar com um simples desgaste das articulações. Então, excesso de treino por anos, assim como usar qualquer que seja um objeto ou uma máquina durante determinado período, você requer uma manutenção. E por mais que você faça manutenção, existe um desgaste natural. Então, nós atletas que estamos em atividades e temos uma vida mais longa dentro do esporte, costumamos carregar algumas lesões que são de desgaste articular. Então, quando você fala em vôlei, ou natação, ou atletismo, qualquer um desses esportes tênis que foram citados aqui, você vai ver que os atletas fazem sempre um esforço repetido por longos e longos anos, sempre trabalhando em busca de uma versão mais perfeita daquele determinado movimento. E quando você chega a uma certa idade, você começa a pagar o preço por trabalhar demasiadamente com a sua máquina, que é o seu corpo. Então, geralmente, o atleta do vôlei vai machucar o ombro. Por quê? Porque ele esforça, ele faz aquele repetido movimento de cortada quantas milhões de vezes durante a carreira dele. E no nosso caso, quantos milhões de agachamentos, quantos milhões de supino, quantos milhões de desenvolvimentos que nós temos que fazer para conseguir atingir o máximo de performance. Então, isso acarreta essas lesões que são desgastes articulares, que são naturais para qualquer pessoa que submete o físico a um tipo de esforço muito acima da média durante o longo período. Então, se você vê jogadores de futebol, joelho, tornozeiro, todos com problemas, justamente por causa disso. Então, a lesão, ela faz parte do esporte e ela só existe por quê? Porque você trabalha sempre naquela linha do 100% para mais. É sempre no limite, tentando sempre aprimorar cada vez mais. Então, essa busca pelo aprimoramento, é óbvio que você vai ter uma lesão ou outra, ou como no automobilismo. Você vê que o cara está ali sempre quebrando o recorde, mas volta e meia o que acontece? Um acidente. Exato. Por que acontece o acidente? Porque ele estava em alta performance. Se ele estivesse no limite de segurança, isso provavelmente não teria acontecido. Mas ninguém quebra recorde no limite de segurança. Imagina. Então, é isso que acontece dentro do nosso esporte. Eu tenho os dois joelhos com essa lesão de desgaste. Que é cartilagem, risco. Cartilagem desgastada por excessos de agachamento e por uma falta de técnica ajustada, como hoje. Porque é aí que você vai se aprimorando cada vez mais para ir se aprofundando e conseguir manter o treino. Então, eu desenvolvi essas lesões pelo início de carreira, trabalhar com muitas cargas, sem o devido ajuste da posição do exercício. Então, isso acabou acelerando o processo de desgaste. Os cotovelos eu desenvolvi hipocondilite, que é uma lesão muito comum em praticantes de musculação. Ah, é? Então, as minhas lesões são essas. Além disso, também desenvolvi desgaste nos dois acromes. No meu ombro aqui. E tive que fazer a artroscopia. Tanto nos dois cotovelos, quanto nos dois ombros. Teria que fazer... Na verdade, no meu joelho eu já não tenho mais condição de fazer nada. Eu teria que fazer um enxerto de cartilagem. Para tentar... Ligamento está ok? Não, são todos ok. Minha lesão não é muscular. Então, ficar osso raspando no osso, é isso? É a cartilagem que vai acabando e você gera cada vez um atrito maior. Entre cartilagem, que está no fim, e o osso. E aí o osso vai desgastando, é isso? Vai desgastando, aí libera líquido sinovial, fica cheio de água, água no joelho, é exatamente isso. Ah, é isso? É isso. Eu estou cuidando de água no joelho. É o excesso de líquido sinovial dentro da cápsula articular. Aí tem que tirar esse líquido? Aí você tem que tirar. Tem que tirar esse líquido de vez em quando. O Renato também tem algumas lesões, né Renato? Tenho, é. Eu tenho algumas lesões. Tenho algumas, não. Tenho várias. Histórico de atleta e atleta já mais velho, sem lesão. Você está com dois veteranos aqui, cara. E por que vai ficando mais velho, fica mais... Máquina, né? É. Isso é qualquer esporte. Quando você é mais novo. Me fala, porque vai chegar um momento que até o Cristiano Ronaldo, que é esse fenômeno como atleta, vai ter que jogar a toalha. Poxa, o que está acontecendo que os times do Cristiano Ronaldo não estão ganhando como antes? Cara, o rendimento cai. Até para um Cristiano Ronaldo o rendimento cai. Sim. E aí você fala assim, poxa, mas ele é disciplinado, ele isso, ele aquilo. Você já viu, por exemplo, o próprio do Brasil, ele... Quem? Caramba, que jogou no Palmeiras. Ah, sei, sei o... Não, não, não é o Felipe Melo, não. Ele está falando isso. Jogador. É, que o cara é disciplinado para caramba. Até hoje está bem. É o Zé Roberto. Zé Roberto, cara. Caramba, Zé Roberto. Você pega o Zé Roberto, por exemplo, cara, o cara é trincado. Atleta, né? E ele tem um estilo de vida que até hoje ele é atleta. Eu falo, por que ele não está jogando ainda? Porque a alta performance cobra. Não adianta. Ele é um atleta incrível, ele tem um físico incrível, mas se colocar ele com os garotos de 18, de 20, não vai ter o mesmo rendimento. Então, é isso que é louco, porque esses garotos não têm a inteligência de músculo. Sim, mas tem a idade ao favor. É, então, por quê? A juventude. Porque tudo regenera mais rápido, é tudo... Sim. Máquina está nova, né? Máquina está nova, né? Máquina está nova. Não tem como. Você pegar uma vecão velha para contar com o de hoje. Está rindo o quê, ô? Está rindo o quê? Não, não, não. Eu pensei na minha máquina. Ah, então beleza. A máquina está com quanto? 40 aí? 4,7. 4,7. 4,7. É. Mas não tem jeito, né? O lance da gordura também, né? A resposta metabólica. A resposta metabólica. Eu não sei onde eu li se tem a ver, mas a partir de uma idade, se você não fizer nada, mantiver sua vida normal, é um quilo por ano. Sim. Mesmo você não exagerando nada, mantendo a mesma coisa. Eu tinha um amigo meu que ele era obeso. Na casa dos 30 e poucos anos, ele, obeso, brincava comigo. Ah, se bobear meu exame de sangue é melhor do que o seu. Minha saúde está ótima. Eu falei para ele, é uma questão de tempo? Não, mas eu estou bem para caramba. Muitas pessoas obesas se orgulham do seu exame de sangue, mas não entendem. É uma questão de tempo. Hoje, hoje, ele é uma pessoa extremamente doente, que leva uma vida de qualidade de vida muito baixa, porque ele tem severos problemas, tem que tomar um monte de medicamento, vive mais doente do que bom, porque cobrou. Exato. Tudo que você faz, a gente costuma dizer o seguinte, tudo que você faz, você colhe lá na frente, não tem jeito. Alimentação também? Alimentação, tudo. A falta de atividade física, tudo você cobra. E, às vezes, não é hoje, entendeu? Só que também na alta performance, também é assim. Às vezes, você vai lá... Te dá uma sensação, às vezes. Você é uma máquina. Você está na juventude e você está voando. Só que aí, quando você vai ficar mais velho, você vai pagar o preço. Você vai pagar o preço. O estilo de vida, por exemplo, a gente falou do Zé Roberto, que o Zé Roberto levou, faz parte da vida dele, cara. Ele não está mais jogando e o cara está trincado. E a quantidade de jogador que você viu quando parou de jogar ficou desse tamanho? É, parece até que é meio uma maldição, né? O cara parou de jogar. Não é uma maldição. Ele relaxa? Na verdade, ele não conseguiu construir uma vida de atleta. Sim. Um estilo de vida de atleta. E isso o futebol, principalmente na época passada, permitia. Futebol arte, né? Do tipo, eu tenho talento. Sim. E aí, com o talento, eu vou deixando. Quantas vezes a gente, por exemplo, jogador ali, fala, pô, fulano de tal voltou de férias gordo, ah, vai ter que fazer dieta, tal, tudo. Cara, hoje, o esporte mudou. Não existe mais essa no futebol de talento. Talento, o cara mete três caras ali pra te marcar e acabou todo o talento. Hoje, o esporte é, o futebol é, alta performance. O cara tem que ter um puto no rendimento. O cara ataca e ele volta e marca. Segundo, estratégia. É um jogo de xadrez. Eu tenho a minha estratégia contra você, sua estratégia. Terceiro, é um tocando pro outro. Então, cadê o talento? Então, hoje, o bom jogador de futebol, ele tem, o talento tem, mas o que ele mais tem é rendimento. Se o cara não for atleta, não adianta nada ter talento. É, ele não vai conseguir se ver no bom time, porque ele não aguenta. Não vai longe. O Romário, hoje, não sei como seria, né? O Romário, o... Quem mais? O Sócrates. O Sócrates. Bebia cerveja pra caramba e tal. Não, ele era demais, cara. Mas hoje, do jeito que o futebol é jogado, acho que não daria, né? É. Já o Pelé já era atleta naquela época. Você vê como ele estava muito à frente de todo mundo. Ele já era atleta. É, o que o Arnold é pro nosso esporte. É o Pelé. Muito à frente do tempo. Tanto é que o Arnold deu uma entrevista esses dias e ele falou que... Ele falou? Falou que o treino pra ele... Ele sofreu... Foi quem que perguntou pra ele? O cara que ficou boquiaberto lá do programa do Tapa lá, fez uma entrevista nele e falou por que você treina até os setenta e poucos anos? O Arnold virou e falou assim... Eu escovo os meus dentes, eu tomo café da manhã todo dia, eu acordo, eu vou trabalhar. Isso tá presente na minha vida? Faz parte da minha vida. Faz parte da minha vida como todos esses outros fatores. Treinar faz parte da minha vida.